E em casa canta-se assim Ela sabia o seu nome Sabia a forma do seu queixo E na hora do jantar Imaginava-o a chegar Ao serão que era do povo Nem poder te alugar À distância dos seus olhos Com os olhos nos seus olhos Ainda como abraçar Tanto tinham para tocar Gosto até de imaginar Que tinham tudo para poder Fazer a vida a dois De mãos dadas Podiam voar Fazer a vida a dois De mãos dadas Podiam voar E me deixou Digo a mão Casar que livre e pouca palma Mas a luz se despediu Foi surdo e bem frio Fiz as pernas caminhar, não esteja nem a trabalhar Digo-me que você é cálcio, de mão na frente e pé descalço Tudo fez bater de volta, mas de volta fez-se só Acreditava o dia a ser, feliz ao ponto de morrer Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar Fazer vida a dois, de mãos dadas podiam voar